Valeu a pena votar no Zema. Eu fiquei sabendo que vocês sempre enfrentaram um problema sério aqui com falta de água. A gente sempre teve crise hídrica, né? 12 horas de abastecimento de água e 5, 6, até 10 dias sem água. E agora com essa adutora, nós vamos ter a solução definitiva aí. Porque 500 litros por segundo não é pouca água, não. Aí eu falei assim, ó, acabei de ver que meu voto valeu a pena. E se Deus quiser, não vai faltar água aí mais, né? Gente, já! Tchau!